Então, eu queria também te agradecer, porque assim, no momento de pandemia, a gente tem muito pouca opção, né? Já não tinha antes um pouquinho de opção para as mães sair e se divertir. Elas são apaixonadas por música, gostam, querem um bailão que a gente ainda vai fazer. E nessas lives que você fez, eu percebi um momento de muita alegria dentro da casa delas. Teve um pai, criança, tudo na frente, assim, elas mandavam foto que estavam assistindo, tudo. E elas ficaram muito felizes. A música traz essa terapia para as mães, para os filhos. Os filhos curtiram junto com a mãe, cantando. Então, eu queria pedir para você que tenham mais lives dessas, que você nos convide cada vez mais, porque a música transforma também. Olha, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por ter colocado as super mães especiais na nossa vida, né? Falo na nossa, porque Leora, hoje sou eu, o Cacau, o uísque agora, vocês também. E o Lucas vai ficar doido quando vê o uísque. Vocês também, né? Fazem parte de Leora, hoje, como Leora, hoje faz parte de Super Mães. E é só gratidão. Agradecer a Deus, obrigado por tudo. E sábado tem live de novo. Ai, nós vamos estar lá, então, hein? Pode chamar. Se inscreva lá no canal Leora, hoje, oficial. Você que não é inscrito, você que já é, como diz meu amigo, Chique Dachana, lá de Minas Gerais. Esparrama, dá o joinha. E sabadão, tamo junto. Eu prometo vir aqui dar um abraço. Ah, por favor, enquanto a pandemia, eu quero abraçar a Cacau. Todos nós vamos abraçar. O uísque vai dar lambejos. Vai sim. Todo mundo junto aqui, as super mães especiais. Já tô sabendo que a criançada aí tá só no Zulivre, né? É, Zulivre! Beijo, super mãe. Beijo, obrigada, Cacau.